A expressão, ela tem um desenho e ela carrega em si uma história. Dentro dessa história tem uma série de eventos emocionais, né? Porque ela carrega a história, em que sentido? Porque é ela que dá, a história que dá estrutura, certo? Assim como você tem a sua estrutura de corpo, assim também que ela é determinada pelo tipo de movimento que você faz. A gente sempre fica assim, o que começa antes, né? Se eu ficar muito tempo assim, eu começo a sentir coisas diferentes do que eu sinto normalmente. Eu me sinto um pouco mais retraída, eu não sou tão assim. O que eu tô querendo dizer com isso? Que quando você começa um exercício numa direção, se eu ficar muito tempo assim, isso vai me causar coisas, estados emocionais que vão me levar por caminhos X. Se por outro lado eu tenho uma tendência muito assim e começo a ficar mais assim, isso também vai me levar pra outros tipos de estados, né? O que acontece? Isso imprime, vai imprimindo em você um tipo de experiência também, né? Isso é de dentro pra fora e de fora pra dentro também. A estrutura, ela tem a ver com o tanto que a gente manifestou determinada coisa, né? Quantas vezes repetidas você fez determinado movimento. Ele conta muito, de muitas coisas, né? A gente entende muitas coisas sobre a energia, sobre o desenho da energia, né? E aí E aí E aí